Eu vou mostrar para vocês como vocês atualizar o CRLV do veículo. Acontece muito de você pagar o licenciamento, mesmo que consta 2022 no sistema do Detran, o licenciamento não atualiza. Você atualiza o aplicativo Carteira Digital de Trânsito e nada. O que você precisa fazer? Você vai precisar baixar o CRLV digital primeiro no sistema do Detran, no site do Detran ou no portal de serviço Senatran para desbloquear no sistema do aplicativo Carteira Digital de Trânsito, beleza? Você entra no portal do serviço Senatran, loga com sua conta, em seguida você baixa o documento. Saiu 2022, 2023, 2024, um exemplo assim, você pode voltar lá na Carteira Digital de Trânsito, atualizar o aplicativo que o documento vai entrar atualizado. Quando você atualizar, se não baixar atualizado, você exclui o aplicativo, instala novamente, loga na sua conta novamente que o CRLV vai atualizar, beleza? Esse é um jeito simples de você atualizar o documento, caso você tenta atualizar na Carteira Digital de Trânsito e não atualiza. Primeiro, baixa no site do Detran Oficial. Se o site do Detran Oficial da sua cidade não permite baixar o documento, você baixa pelo portal de serviço Senatran. Baixou o documento? Vai lá no aplicativo Carteira Digital de Trânsito, atualiza. Não atualizou? Você exclui o aplicativo Carteira Digital de Trânsito e o documento atualiza, beleza? Se você enfrentar qualquer dificuldade para baixar o documento aí, entre em contato conosco que nós baixamos o documento do veículo para você, ou com CNPJ e etc. Beleza? O vídeo de hoje é só esse, espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal para mais vídeos, deixe seu like, o vídeo vai ficando por aqui e até a próxima.